Olá, o STJ iniciou o julgamento que vai definir se a locação de imóveis via Airbnb pode ou não ser proibida em condomínios. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que proibir a exploração econômica do próprio imóvel afronta o direito de propriedade garantido na Constituição. Houve pedido de vista e o julgamento não tem data para ser retomado. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, preso por envolvimento em organização criminosa e crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, teve pedido de habeas corpus negado. O STJ entendeu que poderia incorrer em indevida supressão de instância, porque o caso não teve o mérito analisado pelo tribunal de origem. E o ex-deputado federal João Alberto Pisolatti Jr. vai deixar a prisão. Ele responde o processo por tentativa de homicídio, porque dirigiu sob efeito de álcool e provocou acidente que deixou feridos. Mas uma das condições para a liberdade imposta pelo STJ é que ele faça tratamento psiquiátrico e de alcoolismo. Se você quiser conferir outras notícias, acesse o site do STJ e as nossas redes sociais. Até a próxima!